Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou par perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou par perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou homem De uma só mulher Se quer cinema eu sou par perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei